Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como fazer a sua primeira venda na Hotmart como afiliado Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Antes da gente começar esse tutorial, eu já deixo avisado que isso aqui é um passo a passo mais simplificado Então eu vou mostrar tudo que você vai fazer até poder começar a fazer suas vendas com a Hotmart Porém, é um passo a passo simplificado, eu só vou mostrar cada ponto sem detalhar Entretanto, na descrição tem uma playlist, então o link tá na descrição dessa playlist Onde tem vários vídeos onde eu explico passo a passo, aí sim detalhado Cada vídeo por um passo diferente e cada vídeo detalhado Então você vai conseguir fazer tudo que eu vou mostrar aqui, só que em vários vídeos e na prática Aqui nesse vídeo é mais pra mostrar o geral pra você saber por onde você deve seguir Então primeira coisa, precisamos acessar o site hotmart.com.br e criar uma conta aqui na Hotmart Após você se cadastrar, teremos então o painel da Hotmart E agora no lado esquerdo, no menu lateral, vai ter o ícone de um cubinho, um quadradinho E ao clicar nele vai ter a opção de mercado de afiliação E no mercado de afiliação vai ter todos os produtos de todos os produtores que produzem aqui pra Hotmart E deixem vender os produtos por afiliado Então tem centenas ou até milhares de produtos pra você escolher Você consegue filtrar a categoria do que você quer vender Aqui vai ter os mais recentes, recomendados, mais quentes, os mais queridos Tem de tudo aqui e você pode escolher Agora como você vai escolher, tem vários fatores Como preço, o que você deseja vender E eu tenho, como falei na playlist, um vídeo completo ensinando só como escolher os produtos Depois de você escolher o produto que quer se afiliar Basta vir no produto em questão Vou dar um exemplo, esse aqui Clicar, vai ter o botão afilice E agora você vai se afiliar Vai ter a parte da confirmação de afiliação Você concorda e quer se afiliar E aqui você vai ter que ver os resultados Se for afiliação com um clique só Cliquei, teu afiliado já posso vender Ou se caso for por aprovação Você vai ter que aguardar que o produtor aprove você a vender o produto dele E após estar afiliado a alguns produtos Você pode ir no lado da esquerda No mesmo ícone de cubinho E agora vai ter a opção de meus produtos Na página de meus produtos Vai ter a opção sou afiliado E aqui ao clicar em seu afiliado Ele vai mostrar todos os produtos que você é afiliado Nessa sua conta da Hotmart E você pode decidir qual você quer vender Eu vou dar de exemplo Esse aqui de fitness Vou clicar em cima dele E ao acessar o produto Ele já vai abrir direto na página Do links para afiliado E esses são os links que você vai utilizar Para divulgar Podendo ser tráfego orgânico Ou tráfego pago E aqui você vai divulgar esses links Para poder estar ganhando dinheiro E estar vendendo eles E ganhar sua comissão Já com os links Nós vamos ter na opção de material de divulgação A maioria dos produtores vai ter um material E aqui no material você pode ver Esse aqui é um link do Google Drive Eu posso acessar esse Google Drive E aqui nesse Google Drive Vai ter diversos arquivos Podendo ser vídeo, imagem, depoimento Que eu posso estar utilizando Para os meus anúncios Vou utilizar aqui então Por exemplo Esse pare de adiar Tem várias imagens Que eu posso utilizar Então você pode olhar Todo o material Que o seu produtor fornece E com ele você pode utilizar Para vender Eu vou colocar por exemplo Esse imagem aqui E eu vou usar ela Para fazer um tráfego pago E estar ganhando dinheiro Com esse produto E para fazer a parte Do tráfego pago Nós vamos utilizar A plataforma do Facebook Ads Ou Facebook Business Ou Meta Business Suite Como você quiser chamar É a plataforma do Facebook de anúncios E você vai precisar ter criado Uma conta aqui E ter configurado tudo E como eu já informei Na playlist e na descrição Tem o passo a passo De como fazer tudo do zero aqui Então você vai acessar Business.Facebook.com Vai abrir na página inicial E aqui vamos na opção Mais ferramentas E acessar o gerenciador de anúncios E dentro do gerenciador de anúncios Será onde vai ter Todos os anúncios Que está rodando Na sua conta Eu não tenho Nenhuma campanha Nenhum anúncio rodando Então a gente vai Vindo lá da esquerda E vai clicar em criar A partir de agora Nós vamos criar o anúncio Para vender O nosso produto de afiliado Então o que nós vamos fazer Tipo de compra Vamos deixar padrão leilão E o objetivo da campanha Vamos colocar de vendas Que a gente quer vender O nosso produto Que a gente é afiliado Então a opção de vendas E vamos clicar em continuar Opção seguida Escolha uma configuração Da campanha Vamos colocar Campanha de as vendas manual Para a gente fazer As configurações manuais Vamos clicar em continuar E aqui ele já criou A campanha E a partir de agora A gente vai precisar Fazer as configurações A campanha Ela é separada Em três partes Nova campanha de vendas Novo conjunto de anúncios De vendas E novo anúncio de vendas A campanha basicamente É o que a gente quer vender Então são Onde vai vários anúncios De um produto só Que a gente quer vender O novo conjunto de anúncios É basicamente Para quem a gente quer vender E quanto a gente quer gastar E o novo anúncio de vendas São de fato os anúncios Onde você vai subir a imagem Vai subir o vídeo O texto Tudo a ver com o que a gente Vai estar vendendo Então primeira coisa Nova campanha de vendas O que nós vamos alterar aqui É o nome da campanha Você pode colocar o nome que quiser Pode colocar por exemplo O nome do produto Que você está vendendo Eu vou colocar como campanha 1 É apenas para você Identificar a campanha Com isso abaixo Tem a opção Categorias de anúncio especial A que são para caso Você fizer anúncio De crédito, emprego, moradia Não é nem os nossos casos Detalhes da campanha Tipo de compra, leilão Objetivo da campanha, vendas E na opção Usar um catálogo Vamos deixar desativado Feito isso Na opção de campanha Não vamos fazer mais nada E agora vamos vir Novo conjunto de anúncio Na opção Novo conjunto de anúncios Aqui a gente vai Colocar o nome Do novo conjunto Porém eu vou deixar Isso aqui para depois Não vou colocar agora Mas na opção Conversão Nós vamos deixar Localização de conversão Site Que a gente vai estar enviando Para o nosso link De afiliado Abaixo Meta de desempenho Vamos deixar a opção Maximizar o número De conversões Que é as vendas Que a gente quer fazer O pixel Aqui nós vamos ter que Configurar um pixel E adicionar lá No nosso produto Novamente Na playlist Tem um tutorial Onde eu ensino você A fazer exatamente A configuração do pixel Em seguida Evento de conversão Vamos colocar a opção Comprar Abaixo Meta de custo Por resultado Vamos deixar Sem mexer nada Criativo dinâmico Vamos deixar desativados Orçamento E programação Aqui Existem diversas questões De quanto Você quer gastar Primeiro O quanto Você tem de orçamento O quanto É o ticket Que você vai ganhar Por um produto Então digamos Que o produto Dê 100 reais Para uma venda Você vai gastar No máximo 50 a 80% Desse valor De uma venda Então por dia Mas existem vários cálculos E também na descrição Tem um vídeo Onde eu explico O quanto Você deve Gastar por dia De orçamento diário Para ter um bom desempenho Vou deixar o padrão Que é 20 reais Programação Data de início Vou deixar Que ele já cita Termino Vou deixar desativado Em seguida Vamos na opção Controle de público Se você quiser O padrão Vem o Brasil Mas se o seu produto Por algum motivo For algum produto Nichado Por uma região Do país Você pode clicar Em editar E aqui Pesquisar localização E colocar Algum estado Ou algum lugar Que você quer vender Vamos deixar o padrão Brasil Em seguida Tem a opção De público Advantage Plus E vamos colocar A opção Sugestão De público E aqui Basicamente É o público Que você vai vender Esse público Aqui É as pessoas De idade E o gênero Que você quer vender Por exemplo Aqui na idade Ele vai anunciar Para todo mundo Entre 18 A 65 Anos Mas o seu produto Às vezes Ele é Para um pessoal Mais novo Então você não vai Colocar Até 65 Anos Você vai colocar Por exemplo Até 40 Anos Então vai defender Muito da pessoa Para quem você vai Anunciar E como você vai saber Qual é a melhor idade E o melhor gênero Para você vender É testando Você vai criar Esse anúncio Por exemplo Dos 20 20 ao 40 anos E quando você começar A fazer as vendas Você vai ver Se é o público Mais perto dos 20 Ou o público Mais perto dos 40 Que vende mais E se você ver Que é o pessoal Mais perto dos 20 anos Ou seja De 20 a 30 anos Você vai diminuir A idade Colocar de 20 a 30 Para vender Apenas para essas pessoas Mas aqui Começando Vamos abranger De 20 a 40 anos Para testar E depois Na opção do gênero Você pode editar também Você pode deixar Todos Ou pode deixar Apenas anunciar Para homens Ou apenas Para mulheres Novamente Você vai testar Se seu público Vende mais É a parte De mulheres Você vai anunciar Só para mulheres Se vender mais Para homens Você vai anunciar Só para homens Para não gastar Dinheiro à toa Apenas para o público Exato Que você vai Ganhar dinheiro Opção Direcionamento detalhado Nessa parte Que é muito importante Onde você pode Colocar exatamente Para as pessoas Que fazem sentido Você vender Eu vou dar um exemplo Aqui dados Demográficos Eu posso colocar Por exemplo Como academia E aí vai aparecer Diversos tipos Por exemplo Academia fitness Seriam interesses As pessoas Então ele vai Anunciar Apenas para as pessoas Quem tiver Interessado Nesse tema De academia fitness Que tem a ver Com o produto Que eu estou vendendo Então eu não vou Perder dinheiro Eu vou anunciar Apenas para quem Tem interesse Em seguida Vamos na opção Posicionamento E aqui é uma parte Muito importante Onde podemos Clicar aqui em cima Dele E vir na opção Editar E aqui vai ter O padrão Que é o posicionamento Desadvantagem Ou opção De posicionamentos Manual E nessa opção De manual Nós vamos Escolher quais As plataformas Que vamos anunciar Por padrão Tem facebook Instagram Audition Network E message E você pode Escolher onde Você quer anunciar Eu geralmente Deixo padrão Facebook Instagram Mas se você quiser Você pode deixar Apenas no instagram Pode deixar Apenas no facebook Fica ao seu critério Ou você pode Deixar nos dois Fica ao seu critério Seu teste também Por exemplo Facebook vendeu mais Você anunciou Só no facebook Instagram vendeu mais Você anunciou No facebook Ou se os dois Venderam bem Você anunciou Nos dois Então nessa parte Aqui de novo Conjunto da de vendas Deixamos sempre O padrão O que nós podemos Mudar é o nome E no nome Aqui nós vamos Poder colocar Elementos Que a gente configurou Por exemplo Direcionamento Que a gente colocou Então eu vou Colocar aqui Por exemplo O direcionamento Vou dar exemplo Aqui fitness Foi o direcionamento Que eu escolhi Depois podemos Colocar a idade Então aqui é de 20 A 40 anos E por fim Podemos colocar aqui Todos Porque a gente deixou Tanto para homem Para mulher E você basicamente Só vai alterar O direcionamento Que você colocou A idade E para quem O gênero Para você apenas Saber Para quem Você fez Esse anúncio Em seguida Vamos ter O anúncio De vendas E aqui De fato É o anúncio Em si Nesse anúncio Você pode Colocar o nome Que quiser Eu vou colocar Exemplo Como anúncio O nome Não faz diferença É apenas Para identificar Identidade Você vai escolher A página Do Facebook Que você configurou Que quer Anunciar E também Vai escolher O Instagram A conta do Instagram Que você configurou Em seguida Configuração Do anúncio Vamos deixar O padrão Criar anúncio Carregamento Manual Imagem Ou vídeo Agora Abaixo Nós vamos ter A opção De criativo Aqui vai ser Onde você Vai adicionar A imagem Ou vídeo Do seu produtor Então basta Clicar em Adicionar mídia E subir Adicionar imagem Ou vídeo Eu vou adicionar Imagem E vou selecionar A imagem Que eu baixei Lá do meu produtor E vou avançar Deixar o padrão E vou clicar Em avançar Vai ter opção De otimização Você pode Seguir Se desejar Mas eu vou Clicar em Concluir Prontinho Agora a imagem Já foi adicionado E ele vai mostrar Como vai ficar Nos formatos Onde vai se anunciar Então você consegue Ter uma ideia Em seguida Agora nós vamos ter A opção De texto Principal Título E descrição Isso aqui Você vai colocar A copy Então vai colocar Textos chamativos Para estar vendendo Então aqui Eu vou preencher Apenas de exemplo Com uma copy Que eu criei Rapidinho Apenas para o vídeo Texto principal Experimente nossas aulas E transforme seu corpo Da maneira divertida E eficaz Aqui de texto Apenas de exemplo Pare de adiar E comece hoje Sua jornada Fitness E a descrição Vou colocar apenas Um texto Complementar Lembrando Isso tudo Eu também tenho O vídeo falando melhor Sobre a copy Em seguida Temos opção De chamada Para ação Aqui você pode Deixar o padrão Saiba mais Ou se quiser Você pode alterar Para por exemplo Comprar agora Onde a pessoa Vai comprar Ou vai ter acesso Fica ao seu critério Em seguida Pode preencher O criativo Com a imagem E o texto Você pode vir Para baixo E aqui vai ter O destino O destino Vai ser A URL Do site Que será O seu link De afiliado E o link De exibição Que será O link Que vai aparecer No seu anúncio E geralmente É o link Do site Do produtor Então um exemplo A URL Do site Vai ser O seu link De divulgação Vou dar exemplo Aqui Página de vendas Vai ser O seu link De divulgação Então podemos Copiar ele E colar Aqui no campo URL Do site E você pode Ver que a URL Ficou como Go.hotmart.com Que não queremos E se você Acessar A página de vendas Vai abrir A página de vendas Dessa pessoa E você pode Ver que o domínio Dela é Netflix Fitness .com E você pode Copiar esse domínio Então na opção Link de exibição Colar esse domínio Onde ele vai aparecer Apenas Para demonstrar E não O seu link De afiliado Ficando então Muito melhor Com isso Agora podemos Descer Rastreamento Vamos deixar o padrão Não vamos fazer Mais nada E com isso O anúncio Já está pronto Então já está Tudo pronto E você pode Clicar em Publicar E após Publicar Será mostrado Para você O anúncio Que você criou Aqui Ele vai estar Como em processamento Então basta Guardar Depois ele vai Entrar em análise Alguém Ou um bot Vai analisar Para ver se está Tudo certo Com o seu anúncio Então ele vai Liberar E vai ficar Ativo Para você Começar A vender Hoje Mesmo Com os seus Anúncios E seu produto Como afiliado Então basta Você aguardar Um pouquinho Enquanto ele Está fazendo A verificação E com isso Então você Aprendeu Como acessar O Hotmart Ser afiliado De um produto E criar os anúncios Para começar A vender O produto Hoje Mesmo Utilizando a técnica De tráfego Pago Então basta Fazer isso E aguardar As vendas Começarem Então eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado Se lhe ajudou Peço que por favor Deixe seu like Nesse vídeo E se inscreva No canal Para estar Apoiando nossos Tutoriais Nos vemos No próximo vídeo E tchau